E aí, jovem, tudo bom com você? Eu sou o Estronto e seja bem-vindo para mais um vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não é inscrito, deixa seu like e fica com o vídeo. Galera, hoje eu vou divulgar um servidor de Rancup OP. Bom, eu vou liberar o IP desse servidor, que é muito da hora de jogar, que eu vou mostrar para vocês. Com 50 likes o vídeo. O outro vídeo que eu pedi 50 likes, mano, eu não acreditei, mas quase que pegou. Eu postei o vídeo 5 horas da tarde, eu não sei se pegou ainda, mas quase 200 de visualização. Galera, muito obrigada. Vamos voltar ao que a gente era antes, ao feedback que a gente tinha. Então, ative o sininho, mano, que eu vou mostrar esse servidor muito bom para vocês. Se você quer que eu divulgue esse servidor, já sabe, comenta aí. Vou ajudar mais um servidor de Rancup OP. Bom, galera, vou ver essas caixas misteriosas. Olha que da hora, mano, que delícia. Bom, galera, eu estou sozinho porque eu não tenho amigos e ninguém ia gravar comigo. Tá, vamos lá nessas caixas. Vem cá. Opa. Nossa, nem as caixas me querem. Que triste, mano. Tá bom, tá bom. Vamos dar barro ar, porque eu comando de todos os servidores. Se você entrar no servidor, você dá ISO Mina Rancup. Beleza, deixa eu dar barro ranks também. Vamos ver os ranks que tem. Uuuuh! Eu não tenho dinheiro para nada, gente. É muito OP. Deixa eu ver. Ai, eu caio aqui, velho. F***, como que eu volto? Nossa, dá bem que eu me quebrou. Beleza. Aí, aqui tem as picaretas, pessoal. Tem alguma que é free? Free, free, free. Não, não tem nada que é free aqui, não, pessoal. Sério mesmo. Mas aí eu dou barra kit. Lembrando, eu vou dar barra YT. Não, YT não, gente. Eu não sei se inscrever. Dá barra YouTuber. E vocês vão poder ser YouTuber aqui, ó, mano. Pra você ser YouTuber mais, plus e tal. Você precisa ter 300 inscritos, mil ou 3 mil, beleza? É... Tem as Warp VIP que eu não posso mostrar. Não posso mostrar nada. Porque eu sou um jogador normal igual todo mundo. Ó! Um P15, mano! Você... Nossa, mano. Eu tenho aqui pra mina. Não, não. Não vou tirar PVP, não. Porque eu tô enferrujado. Tá bom. É... Esse foi o kit inicial. Imagina o kit PVP. Ah, mano. O kit PVP é um list também. Igual. Não é um list, mas é porque é igual o kit inicial. Tem o kit ranks, que eu sou rank novato. Eu não sou... Não. Sou... Não sei que rank eu sou. Barra rank. Ops. Ah, mano. Não sei lá que rank eu sou. Rank pra confirmar. Beleza. Eu não sei o rank que eu sou. Mas, enfim, pessoal. Eu espero que vocês curtam jogar aqui no servidor. Então, beleza. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Um abraço a todos. Falou e fui.